Bom, Starvianos, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com o novo Wolfgang, episódio número 48. Vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, quero matar o Crab King, mas eu vou matar ele sem a pérola dessa vez, porque eu pretendo matar ele de novo, pra não ficar repetitivo, então vai ser essa diferença entre uma luta e outra. E olha só que interessante que aconteceu. Eu plantei batatinha comum aqui, todo esse espaço aqui tinha batata, eu tirei já. E plantei cenoura. Isso aqui foi o suficiente pra cenoura crescer gigante. Olha que incrível isso. Cenoura não precisa de tanta coisa não. Eu acho que o solo já tinha bastante nutriente também. Aqui nasceram todas gigantes? Sim. Olha isso, que maravilha. Dá até gosto de fazer milhões de casinha de coelho agora. Só falta um ponto. Belezinha. Temos quantos dias? 26? Ah, então... Aí dá e sobra. Plantei mais uma planta carnívora no meio. Acho que tá bom. Eu não sei, não consegui colocar aqui. Deve ser por conta dessa árvore. Vou puxar um pouquinho pra cá esse aqui. Deveria ter feito isso. Ah, e eu não coloquei o mod. Não ativei o mod de silenciar pet, então... Temos que alimentar esse bichinho. Não que eu não tivesse que alimentar antes, mas agora é mais prioridade. Senão ele vai fazer barulhinhos. Tá. Acho que tá... Ok. Eu preciso muito de cajadinho de gelo, que isso é essencial pra essa luta. Arma. Tem o vôo de gold jelly, se eu precisar. Mas eu trouxe o ar, nem fiz muito tempero. Muito bem que eu acho que nessa luta eu nem vou muito... Sabe, parrudão. Porque senão vai acabar muito rápido. Só quero mostrar aqui que tá funcionando o nosso farmzinho. Eu mostrei o outro que eu consertei no vídeo passado, mas esse aqui tá funcionando ainda. Assim eu espero. Queria, aqui é infinito, olha. Olha esse aqui, esse farm. Mas o ruim é que você tem que contar com a sorte. Ou com o mod pra acrescentar esse... Acrescentar esse aqui. Porque isso aqui é uma coisa do jogo, não é mod. Mas ter a chance de aparecer aqui, eu usei o mod. Mas é uma maravilha. Chega da lag no PC. Mas não é esse que eu quero mostrar. É esse aqui, ó. Cadê? Colocou uma geminha. Não! Cara, esse aqui é perfeito. Olha isso. As aranhas não pulam. As aranhas vão dar a volta, mas... Tô me lixando pelas. Vocês vão dar a volta, ou não? A volta é um pouco longe, né? Se eu dar a aranha rainha, eu tenho que ficar em cima. Daqui 4 segundos. Se eu ficar em cima, certo, a aranha rainha. A aranha rainha, toda vez que eu venho pra cá, ela... Ela sai. Ela esquece. As outras aranhas continuam, mas... Aranha rainha não. Se vocês morrerem aí... Ah, mas eu quero matar aquela aranha rainha. Calma aí. Ó! Ó, ó. A caca. Ainda bem que gema flutuou. Eu tô te vendo aqui, aranha. Acho que eu sou... Yes! Bora, aranha. Bora, aranha. Eu vou cair na água aqui ainda. É que caramba. É pra eu ficar cauteloso aqui, mas eu tô... Só levando porrada. Enfim, eu tenho meu ponto. As aranhas morrem lindamente. Bom, chega. E nós conseguimos nessa brincadeira. As aranhas rainhas aqui. São muito chatas. Deixa elas aí. Não quero ver o que eu consegui, não. Vamos focar no vídeo, que é mais importante. Bom, o Crab King eu já mostrei pra vocês. Como conseguir achar ele. Cadê? É. Assistiu fácil. Já tá gravado aí. Se você não usar a estratégia que eu usei, você simplesmente vai sair procurando por aí. Bom, o meu tá aqui, ó. Já tem um barquinho pra levar ali. Depois coloca um barquinho perto. Vamos precisar de muita coisa. A armadura nós não precisamos pra essa luta. Que é a parte mais importante. Damos só coisas pra consertar o barco. Então... Pode ser um probleminha. Usa esse trem. Eu não uso pra nada. Aí, se sobrar um tempinho, porque essa quest minha é tão fácil de fazer, eu acho que eu vou matar a Dragonfly. Assim, como ninguém quer nada, é que eu tô precisando muito dos ingredientes que ela dropa. Tá meio difícil. Cachorros já vieram, não será um trabalho pra mim. E... Ah! Que interessante. Logo mais, eu quero matar um Miserator do Spook. Então, a gente vai matar cabra rapidinho. E esquece a Dragonfly, que eu acabei de dizer. Vamos matar Gusmus. Eu acho que é mais interessante pra mim. E só pra deixar bem claro, porque o pessoal sempre pergunta, Bruno, por que você não fez a bolsa? Por que você não faz a bolsa com pele de porco? Gente, eu não gosto daquela bolsa. Por mais que ela tenha ganhado um buff com... com um Fugão. com um Fugão forte. Eu não gosto dela. Não é uma bolsa que eu... me acostumei. Eu prefiro essa aqui. Essa ou a Cromsack. Então, eu farei ela? Sim, como eu já disse isso. Farei ela pra demonstrar, mas... não pretendo ficar com ela, não. Deixa eu ver. Essa aqui, não. Caramba. Estamos em busca do quê? De chifre. E essa aqui? Essa aqui já é agressiva. Ela não é a Matriarca, não, né? Certamente, é a Matriarca. Mas se bem que todas estão com... o mesmo tanto, hoje em dia? 665, 665. 680. Aquela ali é a Matriarca. Nunca enfrente um bode... sem capacete ou algo que usule a eletricidade, tá? Dá um dano tremendo. Toda vez que você mata ele, você consegue leite. Você consegue chifre. Rapaz. Estou com preguiça de esperar, então eu vou fazer ela dormir. Nem precisava, né, Bruno? Ah, valeu. E com esse leite aqui, a gente coloca na mesinha lá. Vamos fazer um sorvetinho. Se bem que... Aquela outra receita que eu tenho ali, eles querem que dá pra fazer sorvete com ela. Pelo grau de dificuldade... que é conseguir ela, eu acho que é válido. Vamos testar. Bruno, se a cabra ficar elétrica, é 100% de chance de vir chifre? Não, não. É 100% de chance de vir leite. Como faz pra deixar ela eletricutada? Bom, tem um dardo. E você pode eletricutar ela com um dardo. E usa a pena do canário. Então pega o canário. Vídeo passado eu mostrei. Tem essa arminha. Chama-se Morning Star também. O pessoal gosta de fazer uma estratégia bem interessante. Quase tira toda a vida dela. Quando faltar uma porradinha pra ela morrer, ataca com esse cabra aqui. Ela vira elétrica ao mesmo tempo que ela morre. Então ela dropa o leite. Uma estratégia bem interessante. E outra coisa é o próprio high mesmo. Esses são os ingredientes pra fazer sorvete. Me disseram que colocar um desse aqui vira sorvete. Vira mesmo. Coloca aí dois e um gelo. Olha só. Todo esse tempo eu desperdiçando esse item porque eu esqueci que ele vira sorvete. Pode ser dois gelos e um mesmo. Caraca. 25 de fome e 50 de salidade. Sorvete é uma coisa muito interessante. Mas o sorvete que a gente vai colocar... Ela vai ser esse aqui. Coloca... Coloca mais mel porque gelo eu vou deixar pra fazer aquário. Você é o sorvete que veio com o outro, né? Não quero você. É a mesma coisa. Só que na minha percepção esse aqui é o leite de cabra e o outro é o leite de monstro. Tá, eu tenho bastante tábua. Já dói isso aqui, ó. Olha essa árvore gigante. Tudo isso aqui. E eu não vou cortar. Eu tô conseguindo muita coisa. Coloca aí. Três. Vamos fazer três mesinhas ali. Fazer três hoje. Três receitinhas. Lembrando, gente. Isso aqui é o mod. O mod permite você colocar receitinhas aqui nessa mesinha porque não é permitido. mas o mod faz um esqueminha que ele permite. Tipo, eu não vou comer nada que tá na mesinha. Então, o mod não é roubado, não. Porque eu não quero guardar os itens. Eu só quero mostrar pra vocês que eles existem. Proveitinho. Ele é fácil, né? Faz o mod de mesinha e coloca os ingredientes aqui. Seria chato, na verdade. Nem bom seria. Seria bem chato. A situação aqui tá precária. Tá ótimo. E morrer, morreu aqui. Quantos cajadinhos eu vou precisar? Olha. Os meus testes aí. Precidi muito, viu? Ó. Tiro certeiro. Tiro certeiro e eu não usei. Caraca, nunca foi tão bom. Você viu isso aqui? Digno de ir pra player. Quantos cajadinhos, Bruno? Ah, eu vou fazer um 5, pelo menos. Aí tem que pegar os frints. Isso. Os frints. Mas eu vou levar isso aqui. Precisamos de flint. Precisamos de corda. Coisas básicas. Ô, amiguinho. Por enquanto você não tem nome ainda porque eu não anotei. Eu quero anotar todos os nomes sugeridos pra esse bichinho lindinho. E ler todos. Por mais que eu não escolha mais que um, é interessante falar todos os nomes que o pessoal sugeriu. Porque eu acho bem legal isso. Aquele sopãozinho. Vamos colocar isso aqui, ó. Lá. Receitinha mó estranhinha. Mas tá valendo. Ele não aceita como... Deixa eu ver. Pensando em estragar isso aqui. Só pra colocar outra receitinha. É mal, não? Abóbora. Eu acho que eu não liberei o cajadinho ainda. Então, hein, cá. 14 desse. Uma cordinha. Faz aqui, ó. Uma spear gun normal. Mas só spear. Depois você vem nessa máquina. E você faz aqui, ó. Ice Staff. Eu prefiro essa skinzinha. Pronto. Já estou com a receita. Isso que é importante. Então nem vou levar esse em si. Consegui fazer 13. Tá. Cara, essas receitas são maravilhosas. Essa aqui, ó. Beef Greens. É incrível. 85 de fome e 40 de vida. Essa aqui é 37.5 de fome, 5 de sanidade e 8 de vida. Você colocou apenas duas carnes e vegetais. Esse é custo-benefício, não. Ai, como eu amo essa coleção de receitas. São tão incríveis. Tá de nove gemas. Tá, agora é que complica um pouco, ó. Um, dois, oito, nove. Perfeito. Vai sobrar nove cajadinhos. E eu posso deixar o cajadinho lá mesmo, porque o bicho renasce no mesmo canto. Então isso não é um problema. Cura pro barco. Tábua é excelente pra curar o barco. Vamos olhar umas 10 tabuinhas dessa. E reparador, se por acaso quebrar o barco, a gente pega esse aqui, que esse aqui é maravilhoso. Só que eu tenho três. Tá, tem direito a três cajaduras no barco. Eu acho que ele tá bom. Vamos lá, então, ó. Kit... Kit coiso. Kit reparador. E a nossa lista de boss tá quase acabando já. Bora, caca. Caca de bífalo. E antes que a noiteça, vambora. Ah, eu ia trazer uma coisa e esqueci. Eu ia trazer nessa varinha. Bom, você vê que esse peixe aqui parece lá perto de casa, direto. Peraí, é interessante eu quebrar umas coisinhas aqui. Peraí. Nada melhor que quebrar coisinhas pra que elas nunca mais atrapalhem nossa vida. Oi, Crab King. Como é que você tá? Eu não sei se ficou tão próximo dele. Eu não manjo muito bem, mas qualquer coisa... Só dá um empurrãozinho, assim. Aí, tá ótimo. Tá perfeitinho. Precisamos fazer os trecos agora. Eu vou colocar nove. Nove. Oito. A última aqui, eu poderia colocar a pérola. Ou eu poderia colocar isso aqui que eu vou colocar. E o esquema é o seguinte. Muito importante. Cada geminha tem uma função nele. Essa aqui é a que aumenta a jazeris. Aquelas coisinhas que quebram por baixo. Então, eu prefiro essa. Jogo. Espero que dê certo. São três desses. Acho que tá ótimo. Pronto. Acabou. Eu obeso, não preciso de nada. Assim, eu só preciso agora da arma. Acho que umas... Três armas dessa dá bom. Na verdade, é muito... Só que ele se recupera. Esse é o problema dele. Isso já tá fazendo graça, já, amigo? Não posso ficar fraco no meio da luta, senão eu vou tirar menos dano. Ah, lua cheia. Nem tinha reparado nisso. Se eu tivesse programado, nem seria tão perfeito. Embora ou não isso embora? Vambora. Taquei aqui. Já vou tacar nele. Porque ele já começa com as graças dele. Um, dois, três. Eu sempre vou tacando aí, ó. Um, dois, três. Aqui é muito chato, porque eles quebram muito barco. sempre lembrando de pegar esses cabos. Geyser. Um, dois, três. Um, dois, três. Acabou? Geyser de novo? Como é que sabe que é Geyser? Tá vendo as bolinhas aqui em volta? Um, dois. Cara, você vai tacar Geyser até quando? É, eu acho que eu vacilei agora. Ah, você vacilei. Cara, o UF é muito poderoso. Dá tempo de fazer um Alter ainda. Como ele tá se curando, eu tô batendo nele, então ele não tá se curando. Tá vendo aqui em cima? O mod ajuda a mostrar isso aí. Ele tá tentando se curar, mas não tá se curando. tem vontade de deixar ele quebrar o barco, mas isso arriscaria a minha luta. Cara, foi muito tranquilo. Foi bem tranquilo. Muito mais do que eu imaginei. E eu usei o que, ó? Quanto sobraram? Eu fiz sete desses. Um, dois, três, quatro, cinco. É de UF também, né? E eu não usei tempero, porque senão a luta ia acabar muito rápido. Vou deixar uma espada dessa aqui pra você. E eu usei... as duas espadas. Eu usei espada pra caramba. Não dropou a máquina, porque eu não estava usando a pérola. E se eu estivesse usando a pérola, essa luta teria sido muito, mas muito mais difícil. A próxima vez que eu vou matar ele, eu vou usar o tempero, e ele vai estar todo... todo molhado. Esse aqui é o tridente. Vou até aprender, porque eu acho meio difícil conseguir fazer, porque eu preciso de dois chips, pelo menos. Sim, se eu estiver usando o colar verde, mas se eu não estiver usando o colar verde, eu vou precisar mesmo assim de três. Eu acho meio difícil eu conseguir. Três o quê, Bruno? Três chifres de baleia. E essa baleia aí eu não estou achando. Eu não achei nenhuma vez. O barão eu não achei, mas a baleia... Eu quis matar ele dessa vez, desse jeitinho, pra vocês verem realmente que ele não é tão difícil assim se você souber fazer. Tipo, ah, mas se eu estiver contra o personagem, eu não vou dar tanto dano. Sim, vai só ampliar o que eu fiz. Tá, cacajadinho. Na hora certa. Bater na hora certa. E outra coisa, eu não cometo o erro que eu cometi na outra série. Quando você matar ele pra pegar a máquina com a pérola, pegue um item até 20 dias depois. Porque senão ele nasce, tem que matar ele. Tipo, a máquina fica embaixo da água, ele em cima, aí você tem que matar ele de novo. Bora matar uns patinhos agora, que a gente ganha mais. Ah, estou vendo o sapo. Bom, é muito conveniente esse sapo numa hora dessa, né? Já que estamos aí, então o sapinho vai matar ali os moços. Vamos deixar a festa acontecer. Só quero pena mesmo. Quero carne, não. Vai. Vai, sapinho. Isso, sapinho. Vai começar a festa. Aí, se você tem problemas com o Gusmus, deixa o ver sapo, corra pro Gusmus e acabou. Toma cuidado, tá? Com raios. Faça um para-raia ali pra não levar um raio na cabeça, porque vai cair muito o raio. Olha isso, cara. O problema do Gusmus é que ele dá um dano por vez. Só acerta um por vez, então um não... Não dá tempo. Se o dano dele fosse... Se o dano dele fosse em área, os bichos estavam lascados. Ih, pagou. Maravilhoso. Muito bom o Gustiça aqui. Parece uma contagem regressiva. Olha isso. 600, 500, 300, 200. Acabou. Eu vou ficar forte porque eu vou matar todos os sapos. Você tá reclamando aí, bicho. Cara, é muito sapo. Olha o silêncio. Tirando o barulho desse bichinho aqui. Ah, meu filho. Você já tá irritando já. Olha a arte. A arte de... Calma, calma, calma. Não começou a arte ainda. A arte de uma porrada e uma morte. Olha aí. Venha, venha ouvir. Venha ouvir. Não venha ouvir, não. Pera aí. Eu tô vendo que o meu miner hat vai pular e a hora que eu precisar dele vai estar no chão. Aí eu morro. sapo sincronizado é outra coisa, né? Posso pra sair. Oh, peste. Ai, tô chegando sapo de novo. Não creio. Eu não creio numa barbaridade dessa. Meio loucura que eu tô fazendo, mas... Eu não quero que esses bichos fiquem por aí. Eu vou aproveitar que eu tô forte pra caramba. Aí eu consigo matar eles em uma porrada. Vou transformar isso aqui tudo em ouro. Não, acho que dá muita preguiça se transformar isso aqui em ouro. porque com o fiozinho lá das ruínas é mais fácil. Ah, caramba. É, parece que começou a azedar. Ai, ai, ai. Calma, travei ali. Pera aí. Travei de novo. Quase. Não é mais fácil, Bruno? Fácil é. Eu falei que eu ia conseguir. Interessante que dá pra batalhar sapo contra dragonfly também. Tá vendo cachorro. As árvores cachorro. Só que assim, não funciona tão bem, não. Olha o sapo. Tá tirando o sapo. Porque um... Um... Um modo fúria da dragonfly ela mata todos eles. Até então ela ataca um por um também. Ela é tipo o gusmus. mas depois entrou o amado fúria, filho. Ela é tipo dragonfly, não. Olha a confusão. Ai, três de vida. Que hora que eu vou morrer? Boa pergunta. Faz tempinho que eu não fico com um trade de vida assim, na sério, né? Como ninguém que nada. Agora tem um monstro da sanidade me perseguindo. Tem coisas interessantes empacotadas, mas... Parnacruz... Aqui, ó. Chega. Vou pegar aqui, ó. As coisas empacotadas. Você não precisa. Você provavelmente eu irei precisar. Ai. Ai, filho. Nossa, secou todas as minhas arporezinhas. Ai, não para de ver sapo. Ai. Tipo, sincronizar sapo não é tão difícil. O ruim é que não para de ver sapo. Acho que vocês já se divertiram bastante. O que eu quero mesmo é ficar tranquilinho agora e deixar o espaço no inventário. Cadê aquele sorvetinho? Deve ter estragado. Não deveria estragar. Não. Tá bem aqui. Eu perco sanidade ao invés de ganhar. Olha a trupe que tinha aqui em casa. E eu achando que a parte mais difícil seria matar o Crab King. e o Geno. Parece que não conhece o jogo. Ó. Eu só precisava que parasse de chover. Aí já era um grande avanço porque só precisaria matar o que já está no mundo. Eita, que vacilei. na fura aqui eu matei quase todo mundo. Ufka! Não, de novo. Caraca. O Ufka me matou porque ele deitou. Ele, olha, vou deitar. Eu não sei porque a Clay tirou isso. é um esqueletinho meu aqui agora da plantação. Vou ter que tirar porque ele vai atrapalhar se ele tivesse morrido um pouquinho pra cá. Como se eu tivesse escolhido morrer. Pegou a hora do massacre. Vambora, sapinho. Todo mundo aí. Quero ver todo mundo aqui reunido que eu vou matar e morrer ao mesmo tempo. Vai ter de carne apodrecendo por aqui. Ou eles desespawnaram e eu matei todos. Acho que eles desespawnaram só. Consegui pegar todas as carninhas que eu achei por aí. Então, tá valendo. Bom, pessoal, esse episódio já ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um grande like. Até a próxima e... Falou! Uau!